Música Presidente da República, o russo tribunal, Fosan Sanforti, a sor suspeito, nebe Bakuniafen e a mercado, TBC. Presidente da República, Zerramo Zorta, lamenta o cidadão Ida, no dar lain, nebe Foen Lelaisne, Bakuniafen e a fato em público, mercado TBC, No Viral e a Social Media. Além de, se festado, nós lamenta o cidadão Ida, nebe Hambri e Kela, Haluvidio, maibela, hafa e lain, nebe Bakuniafen. Zerramo Zorta, ação lain, nebe Crime, no ne Tribunal Persisa, for sanção, nebe Todan. Atulabela, acontece etanei futuro. O vídeo, né, o aruca queda da comandante da polícia, Siracair queda da Emane, agora o processo lá, tem que ir a prisão, Todan, Todan. E é o chocado que lá tudo, é Manavalu, o Kida, a Amri, Kare, lá tudo solidariedade, lá defende, é feito, é triste e lógico, lá tudo, e tal, e ali, é Manavalu, valor moral, ética, lá tudo, comportamento necessário, não crime, não crime e agressão, crime contra a fé, é Manavalu, é Manavalu, é Manavalu, é Manavalu, é liberdade, eu espero que o Tribunal, for prisão toda manhã, e eu acompanho, porque não, não é Lascapo, eu acompanho, é, para o processo, lá, 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 eles aceleram, para botar magneb, para a cadeia, comandante, Pentele, município dele, superintendente, Sefi Orlando Gomes, ateten, Pentele, a ver Ministério Público, é, caso, do Unir, e o momento, não é queiras, e tem a escada, na infecção, até não é queiras, até não é queiras, agora, está processo, ela, tem mandado, para, continuação, para, o Ministério Público, para, é, para, continuar, um processo. Tira informação, se, Pentele, que, caso, lá, em Bacu Fêng, acontece, e, sábado, o Ronsanulo Fulang, não foi em público, se, é, desconhecido, e, a semana, gotou. Agustínio da Costa, Romaldo Neves, XMN.